Música 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 No dia 6 passado Essa folia aqui tinha mais ou menos 12 pessoas Música E nesse ano Uma salva de palmas fazemos mais de 50 pessoas Música 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 Vocês estão convidados a participarem da folia de reis Então vamos cantar o fogo Vamos lá, o beisado de Pera Branca e Xabantim Música 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 Música